Os vídeos do Instituto Federal da Paraíba, eles têm um vídeo simples que falam sobre a economia solidária bem didática, bem interessante para quem quiser depois acostumar conhecimentos, acho que vale a pena. Eu também tenho uma máscara que eu possui, a área de contabilidade. E quando eu vou entrar na Maracosta Comunidade, eu procuro mostrar para eles que têm o conceito correto sobre o dinheiro. Aí eu acordo aqui, esse tanto dinheiro é administrado, vai ser por causa do Brasil que tem inflação gigantesca, porque ninguém confiava no governo. Eu estava no plano econômico, ninguém confiava. E aí, tudo mais parada, já tudo para aquilo, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro usando mais o dólar do que a moeda nacional. A inflação chegou a 80% Aí chegou um governo que gerou confiança na população Fez uma proposta inovadora Com duas coedas correndo no país, são dólares O real e o cruzeiro E depois ele preparou toda a estrutura E deu um bote mais semana Espalhou com carro de foco, carro disfarçado Todo o estado da federação Para que não fosse roubado o dinheiro Até os aviões do exército foram usados para espalhar o dinheiro A partir da semana que vem Ou a partir dessa semana, existe mais o cruzeiro Agora é o real E aí a população aceitou Então quem determina se o país tem inflação ou não Não é o dinheiro em si, tudo é papel Mas a partir do momento que a pessoa acreditou nessa nova boeda Pensei que a inflação despegar O país com a responsabilidade que estamos tendo hoje Temos governo de direito Que além de cuidar do financeiro, cuidou do social Que tirou o país da miséria É a barba da sua Então ao trabalhar com as associações financeiras Com a economia da solidariedade Para mudar a mente da pessoa pensar O dinheiro é amestrado Eu tirei um cartão de crédito e disse que eu tenho 3 mil reais na conta 5 mil reais na conta Eu tenho esse dinheiro realmente Não sei, mas o cartão diz que eu tenho esse limite É usar a vontade Então aí a gente começa a pensar de leitinho E às vezes eu tenho serviço para fazer Eu digo, vai custar quanto para eu pagar uma pessoa para fazer? Ah, 100 reais Então eu teria que trabalhar Ganhar os meses não, de 100 para comer E de 100 para pagar tempo Mas a partir do momento Que eu pego Eu só só ganhei 100 reais nesse mês Mas eu fui lá executar o trabalho Eu gerei uma receita para mim De 100 reais Ou seja, porque eu trabalho com o executado Eu não tirei dinheiro do poço Embora naquele mês só ganhei 100 reais Mas os termos são realizados E eu passei até 200 reais Eu procuro mostrar para as pessoas Que às vezes quando eu exerço uma função Que deve ser feita Eu gerei uma receita Mas não para um terceiro Mas para mim mesmo Então o dinheiro é misturado Quando a gente consegue mudar A perspectiva do que é capital O que é dinheiro A gente vê a relação Serviço, trabalho Como a obra valeu de outra forma E aí começamos a apoiar muito melhor A economia solidária Quando nós não usamos a maneira de pensar O que é dinheiro Então eu acho que eu tenho que pagar Para vir fazer uma força para mim Mas se eu vou lá Provavelmente Crijei na semana Para ter as coisas que acabaram Para as externas Automáticamente eu gerei Uma receita para mim Eu peguei aqueles 10 reais Que eu passaria para uma teseira Ou uma máquina para esclavar Então quando nós estudarmos O conceito de capital O que é mais fácil acompanhar Que apoia a economia solidária Era só essa Eu vou complementar Essa discussão de economia solidária Que ela tem capacidade De que resgatar E trabalha com um aluno Para ativir o valor do ensino médio Do curso que é E eles estão imersos Em um ambiente de competição No final do terceiro ano Porque tem o Enem Tem vestibular A cobrança da família Para procurar A cobrança toda voltada Para o sistema Que a gente está imerso Para o sistema capitalista E aí você faz A discussão simples O primeiro capítulo Esse livro do Paul Simer Que é um livro muito simples Profundo Mas é um livro simples De leitura Ler o capítulo 1 Com eles Eles ficam de boca aberta E parece que dá uma aliviada E tem alguma coisa Diferente que é possível E a mesma experiência Do programa Mulheres Mil Eu acho que tem alguém Que trabalha com mulheres Em situação de vulnerabilidade E elas enxergarem Exigem uma coisa possível Diferente Do nosso sistema Olá Me chamo Tatiana E venho aqui Para propor uma reflexão Existem pessoas Que se denominam Trabalhadores E trabalhadoras Da economia solidária Esse é o seu caso? Pois bem Lhe convido a me acompanhar Nessa reflexão O que é a economia solidária? Partindo do nome Economia Logo podemos relacionar O controle do dinheiro Porque pensamos longe Economia vem de economizar Ou seja Poupar dinheiro E a solidária Oras Podemos imaginar Uma pessoa que age do outro É bondosa Além de ser generosa Já sei A pessoa que faz A economia solidária Deve ser boa De controle do dinheiro Econômica E deve ser generosa Solidária É isso? O que achou Dessa definição? Concorda? Vamos refletir Um pouco mais Na verdade A economia Vai além Da capacidade De economizar Trata-se Da forma De como produzimos Distribuímos E consumimos Os bens e serviços É assim No nosso dia a dia Nos deparamos Com a necessidade Com a necessidade De consumir Seja Nosso pão Da manhã Nossas roupas E calçados E até mesmo A energia elétrica Das nossas casas Porém Antes de consumir Precisamos produzir E distribuir Tudo isso E é na economia Que são definidas As formas Que iremos nos relacionar Para produzir Tudo o que precisamos Para sobreviver Pois bem Hoje O sistema de produção Predominante É o capitalismo Acredito que você Já ouviu falar Nesse termo Capitalismo É uma forma Específica De produzir as coisas Através da busca Pelo capital Ou seja Valor Que gera mais valor Mas Como assim? Quando trabalhamos Estamos criando Valor das coisas Sem trabalho O trigo Não se transformaria Em pão Da mesma forma Que o algodão Não se transformaria Em ruas Mas A que pertence Esse pão E as roupas Produzidas Pertence ao cartanista Ou seja Ao dono Dona Da padaria Da tecelagem Vamos imaginar O dono De uma padaria No caso A dona Ana Para conseguir Vender pão Dona Ana Utilizou Do seu capital Para contratar O padeiro Seu Francisco Comprar o trigo E o forno De assar Tudo isso É valor Que foi empenhado Para gerar Mais valor Ou seja Gerar lucro Desta forma Quando tudo É produzido Com o objetivo Único De lucrar Estamos falando Da economia capitalista O mesmo Não ocorre Na economia solidária Se pensarmos Na padaria solidária E no empreendimento De economia solidária Iremos encontrar Uma forma diferente De fazer o pão Não quer dizer Que a receita É outra Mas que serão Diferentes As relações Entre os trabalhadores E trabalhadoras Com o meio ambiente E com o produto Isso porque As relações de produção Respeitam outros princípios Esses princípios Estão relacionados Com a ideia De solidariedade E você Se considera solidário Solidária? Agora veja bem A solidariedade Que me refio Vai além De ser uma pessoa Generosa Ser uma pessoa Solidária É acima de tudo Ser corresponsável Ter responsabilidade Com seus companheiros E companheiras de trabalho Com o meio ambiente Com as gerações futuras Por exemplo E não apenas A busca pelo lucro Esses são alguns Dos princípios Que tornam A economia solidária Uma forma diferente De economia Vamos dialogar Mais sobre eles Nos próximos vídeos A economia solidária Depois que vocês Tiverem interesse Lá no canal Da federal Lá na paraíba Tá bem? Então Nós temos aqui Aí a gente tem também Dentro disso Quando a gente Entra na economia solidária Os bancos comunitários E as moedas sociais Então só para vocês Terem uma ideia Estima-se que Entre dois e três Em 2015, 2018 As transações Com as moedas sociais Elas formaram Cerca de 42 bilhões No nosso país Então existem A moeda do Gostoso Lá de São Miguel Gostoso Tem a Maracanã Lá em Macaranau Lá no Pará Terra De lá pé No Espírito Santo Mumbuca De Maricado De Janeiro Os núcleos De Porto Alegre Do Rio Grande do Sul Então só para vocês Terem uma ideia A gente tem cerca de 103 moedas sociais Complementares Ou seja Elas não substituem A economia totalmente Mas são iniciativas Que fazem o quê? A riqueza gerada Por uma comunidade Ela seja Reinvestida ali mesmo Então o Banco de Porto Alegre Então o Banco de Porto Alegre É uma parte Dessa economia O Banco de Porto Alegre Foi o primeiro banco Que foi fundado Na Avenida de Porto Alegre A gente tem um ano de 1998 A gente tem um ano de 1998 Só para vocês Terem uma ideia 90% da população Que alinhou a esse banco De caminhar Familiar menor Do que dois salários mínimos E o Banco de Porto Alegre Para os microcréditos Que dirigam a economia local Tudo bem? Tranquilo? Pronto Aí Outra forma de De economia Que a gente tem São sistemas de crédito Que a gente chama De Banco de Horas Ou Banco do Tempo Então ou seja Eu posso exercer Uma atividade Que de repente Já eu tenho interesse Aí eu vou fazer Essa atividade Para ela E aí isso vai gerar o que? Vai gerar Para mim Um banco de tempo Que depois Outra pessoa Possa fornecer Da comunidade Um serviço Para mim E ela vai ter Um déficit de tempo Que depois Ela vai ter que trabalhar Para a comunidade Para poder gerar Esse tempo Que ela está em déficit Então a ideia É que a gente faça a droga Que é Por esse banco de tempo Um banco de horas Então sempre E o ideal É que sempre Haja um equilíbrio Entre o que eu consumo De tempo E o que eu Estou gerando De tempo Nesse banco Aí é que tem um pedidozinho Também que é que é legalzinho Que também está pedindo Que ele fala Sobre um banco Do tempo O banco de tempo É um sistema De trocas comunidades No tempo Que se faz a existir Descrito Troca-se tempo Por tempo Não há transações De dinheiro Ou boas De investimentos Todas as horas Têm o mesmo valor É obvio Desaclarizar e receber Tempo A troca de serviços É indireta O tempo Prestado por um tempo É retribuído Por qualquer outro membro Os serviços Correspondem A atividades Que se realizam São convosco E para as realizarem Não podem exigir Só os membros Certificados Ou orientações Proficionais A troca Aceita na boa vontade E na lógica Das relações De boa Desenhança Como funciona Na prática A Rita Escreveu-se Como membro Do banco do tempo E nessa altura Identificou os serviços Que quer dar E os que quer receber Um dinheiro Precisou de um arranjo Na sua cristiana Contratou com a sua agência Que a pôs em contato Com a Margarida Também membro Do banco do tempo E que resolveu O problema da cristiana Numa hora A Rita Passou-lhe um cheque De uma hora A Margarida De titula Na sua agência Na sua conta Acreditada a uma hora Que depois Foi dedicada Na conta da Rita No outro dia A Margarida Recebeu a ajuda Do palco Para transportar Uma ordem A Ana A acompanhou O pai do palco Ao médico E recebeu A ajuda da Teresa Para fazer uma ordem A sua vez A Teresa Recebeu o tempo Do João Para quem é inglês E o João Recebeu o tempo Por gaspar Para cozinhar Para a sua festa Do adversário Banco do tempo Outra economia O banco do tempo Distingue-se Da economia de mercado Rege-se por uma outra lógica Alternativa Que coloca no centro As pessoas E o seu bem-estar E não o lucro No banco do tempo Não é possível A acumulação Na verdade Neste banco É indiferente Que os saldos Sejam positivos Ou medíticos Desde que não Não ultrapassam As primitivas De pedido Ou de crédito Na economia do mercado O dinheiro Está no centro De todas as pessoas Em relações E é valorizado Em relação Às pessoas Aqui E o contrário Não servem o dinheiro A economia do mercado Faleceu a mensagem De que valores Pelo que temos Pelo que consumimos E que a nossa felicidade Na realização Enquanto pessoas Dependem Da nossa capacidade De crescimento No banco do tempo Temos outras convicções Todas as pessoas Construímos Em relação a situação Cidadã A grande Uma constelação De alternativas Moedas locais Troca direta De bens e serviços Turismo Moedas e Seguridade Ou ainda Comércio Justo O comércio Justo Denunciar as injustiças Do comércio internacional Colocando o respeito Para os direitos humanos E com o ambiente Acima da estricta Própria do lucro Há quatro elementos Que podemos destacar No comércio justo Que permitem Interter as situações De injustiça Do comércio internacional O pagamento De um preço justo Para os produtos O pré-financiamento Das encomendas Que, ao contrário Das lógicas De pagamento De pedido Pode ser pago Até 50% Do valor Das mercadorias No ato De encomenda Permitindo aos produtores E produtoras Inanciar as campanhas De produção E mantícula Vida digna As relações De longo prazo As parcerias Estabelecidas Por os lucros De produtores Não são optimistas Mas escrevem De forma lógica De longo prazo Em que a compra De quantidades Anuais mínimas É garantida De aos editadores Permitindo às pandímias Associadas Aos equipamentos De produtores Projetar-se de futuro No trabalho De informação E sensibilização Dos consumidores Com vista A alterar Os programas de consumo E vivendo Reforçar Tráficas de consumo Responsáveis A estes 4 parâmetros Acrescentam-se Um conjunto De critérios De ordem étnica A proteção E a promoção Dos direitos humanos Nomeadamente Das mulheres E das crianças E dos povos indígenas Bem como a igualdade De oportunidades Entre os férios O respeito Pela liberdade sindical E pelo direito de reunião E reivindicação A promoção De mãos de produção Cano e mentalmente Sustentáveis A produção Tão completa Quanto possível Dos produtos Pobestializados Nos países Histórias O reforço Das capacidades Organizativas Produtivas E comerciais Das produtoras E dos produtores Através da formação E aconselhamento Técnico e comercial A transparência Da estrutura Das organizações E de todos os aspectos Da sua atividade E a informação mútua Entre todos os intervenientes Na cadeia comercial Sobre os seus produtos Ou serviços E métodos De comercialização O Banco de Tempo No Comércio e Juros Estabou-se ter um ponto De que se incorporaram Reforçaram-se Mutuamente E ligaram-se A várias outras Iniciativas Que partilham Vaspirações semelhantes Acreditamos que Para conseguirmos Produzir mudanças Substanciais De um modo Concrevente São fundamentais Essas relações De colaboração Solidarem com outras Alternativas Caminhadas Na construção De um outro Mundo possível Como alguém disse Não é verdade Que cada um de nós Não é mágico Que tem uma roupa No oceano Mas não é de muitas gotas Do oceano Feito?